Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Meninas Selvagens, da Rory Power. Eu já li esse livro faz um certo tempo, mas eu tenho anotado todas as minhas opiniões, tudo o que eu pensei ao longo dessa minha leitura, porque justamente o livro vai sair agora, né? No momento que esse vídeo estiver indo ao ar, o livro já vai estar para ser lançado, então vocês já vão poder comprar. E, de qualquer forma, né, vamos ao que eu achei. Essa história daqui é sobre um grupo de meninas que estudam num colégio chamado Hackster, que fica dentro de uma ilha, nos Estados Unidos, e no caso, dentro da ilha, tem uma regiãozinha que é onde tem a escola. E em volta da escola tem uma floresta que ela tem animais selvagens, né? Bichos comuns. Quando o livro começa, a pandemia que está rolando nessa história já está aí há 18 meses, e matou praticamente todos os professores, se eu não me engano só sobraram duas, e diversas alunas morreram. Como eu falei, são só... É uma escola só para meninas. As meninas, elas desenvolvem uma parada muito louca, que é uma mutação, que cada menina vai desenvolver uma coisa diferente. Então, tem uma menina, por exemplo, que ela está criando escamas, tem uma que perdeu o olho, tem uma outra que, se eu não me engano, a coluna dela virou duas. Em alguns momentos, talvez, você se sinta um pouco incomodado, porque são descrições realmente muito grotescas, e muito... que dão um certo embrulho no estômago, assim, por serem coisas muito esquisitas mesmo. E, dito isso, também é um outro argumento para eu ter lido esse livro, porque, justamente, ele fala sobre romance sáfico, que é conhecido como duas meninas se pegando, porque não necessariamente as duas têm que ser lésbicas, às vezes pode ser uma lésbica e uma bissexual, ou duas bissexuais. Então, assim, romance sáfico. A parte da epidemia em si, de toda essa catástrofe e causa acontecendo, realmente foi o que me chamou mais atenção, só que o fato de ter um romance sáfico dentro da história, também ganhou uns certos pontinhos ali, para eu dar prioridade para ler esse livro. E, realmente, eu gostei muito da história. Como eu falei, dentro desse universo, a epidemia já está aí há 18 meses, e a história realmente começa a andar quando uma das meninas, que é ali do grupinho da principal, uma delas some. E aí, as duas outras amigas, elas ficam nessa de, tipo assim, né, vamos ter que quebrar a quarentena para ir atrás dessa desgraçada que sumiu. Só existe um grupo de pessoas que podem sair do perímetro da escola e ir até o caos, que é para buscar comida que a marinha deixa, de tempos em tempos, e depois elas voltam para a escola imediatamente. Então, assim, não pode fazer nada. Você não pode sair do perímetro da escola de hipótese nenhuma. E aí, a Hattie, que é a protagonista, ela se vê nesse dilema, porque justamente sua melhor amiga sumiu e ela vai querer ir atrás dela. Então, ela e uma outra amiguinha vão se meter no meio da floresta e quebrar a quarentena para tentar descobrir o que aconteceu com a outra menina. Isso acontece, assim, relativamente no início da história, porque tem muita coisa que vai acontecer depois disso. E também tem muita coisa que acontece nesse meio tempo aí, até ela sumir e que eu não comentei aqui, porque acho que são coisas importantes e coisas legais para vocês descobrirem enquanto estiverem lendo. Quando eu li o livro, eu já sabia que seria um livro com romance sáfico, então eu fiquei tentando, assim, pegar pistas de com quem que a protagonista iria formar um casal. E, assim, ela se dá bem com quase todas as meninas, né? Ela cita que tem algumas meninas ali que ela não vai muito com a cara, mas, no modo geral, ela até que gosta de várias pessoas e ela parece que sempre está dando mole para todo mundo. Também sem nenhum problema, não é mesmo? porque tem aí a doença que está matando todo mundo e ela não sabe quando aquela merda vai estar viva. Então, assim, ela quer dar um beijo na boca antes de morrer. Certíssimo está ela. E essas descrições do que essa doença faz é uma das partes, assim, mais angustiantes que tem no livro, porque, justamente, são pessoas desenvolvendo coisas bizarras que não deveriam estar acontecendo no corpo delas. Então, assim, no mínimo, você vai ficar um pouco mal. E isso é um crédito muito bom para a autora, porque ela justamente conseguiu transformar toda essa angústia dos personagens numa angústia do leitor. Então, eu acho que, se realmente isso incomodou a minha leitura, né, de, tipo, de ter me feito sentir coisas, é senão de que a autora fez realmente um bom trabalho em ter conseguido me fazer sentir coisas. E um outro sentimento também muito bom que a autora consegue causar na gente é justamente esse medo do que tem além da cerca. Porque, como eu falei, depois, né, do Perimito da Escola, tem uma floresta que ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro, porque pode ter bicho, pode ter gente, pode ter alienígenas, não sei. Não, fique tranquilo, não tem alienígenas, infelizmente, eu adoraria. E nesse momento em que as duas amigas estão tentando descobrir onde está a menina que sumiu, é bastante angustiante justamente porque a gente fica tenso com medo do que vai acontecer. Porque elas podem ser pegas, elas podem ser mortas por bichos bizarros que podem estar ali dentro. Enfim, N questões e N paranoias também que rolam na cabeça delas. E esses momentos conseguem ter uma mistura de curiosidade, porque você quer saber o que está acontecendo e ao mesmo tempo você fica tenso pensando no que pode dar errado. Eu confesso que eu gostei muito mais dos personagens secundários do que das próprias protagonistas. As três meninas protagonistas eu gostei delas, principalmente da Aksome, mas as outras duas eu achei elas muito parecidas com a personalidade, mas num contraponto eu já senti que as coadjuvantes são muito melhores do que as protagonistas. Serem mais legais e terem personalidade muito mais forte. Tem uma menina lá que é a menina que, tipo, quer meter a porrada em todo mundo. Aí tem outra menina que fica mais na dela, mas ela é legal. Aí tem uma outra menina ali que tem um casalzinho com uma outra. A história por trás dessas personagens, mesmo que a gente não saiba tudo, né, como a gente sabe mais ou menos das protagonistas, eu não consegui me conectar tanto com as protagonistas como eu queria me conectar com as outras personagens. A autora só para para explicar realmente o que aconteceu no início e aquele ali é o único momento exclusivo em que ela passa assim vários parágrafos realmente dizendo o que aconteceu até aquele momento. Só que naquele momento as protagonistas elas não entendiam muito bem o que estava acontecendo de fato com o mundo. Então, assim, elas situaram o que elas achavam que entendiam do mundo. E ao longo do livro é que a autora vai dando diversas pistas do que está acontecendo de fato com o mundo. E isso é muito legal e que se você não prestar atenção nos mínimos detalhes você realmente não vai entender. Esse é o tipo de livro que você vai terminar, você vai entender o que aconteceu, mas se você for dando passos para trás e pegando as pistas que ela foi dando ao longo do tempo, você vai entender que tem toda uma grande história por trás ainda maior e uma explicação ainda maior sobre o que de fato estava rolando esse tempo todo. E isso é muito legal. Essa parte toda dessas pistas que ela foi dando são muito legais porque gera essa curiosidade de você querer ler o livro de novo, de você querer ficar debatendo sobre o livro com outras pessoas. O que me decepcionou com o final especificamente é porque a história ela é muito angustiante e ela vai aumentando, aumentando, você vai ficando cada vez mais curioso e no final ele não tem um mega plot twist que você vai assim virar a sua cabeça. Eu não diria que foi um final ruim, foi um final bom, foi um final ok, coerente com o restante da história. Só que certas coisas me incomodaram dentro dessa história. Eu acho que se eu pudesse tirar o último capítulo da história, pra mim eu acho que já ia melhorar assim bastante. Eu não posso falar muito sobre realmente o que eu achei do final e sobre realmente o que eu mudaria porque... Spoiler, não é mesmo? Mas quando vocês lerem o livro, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o final porque eu quero muito, muito, muito conversar com outras pessoas sobre o que aconteceu nisso tudo. porque realmente abre muita porta pra discussão, o livro em si em vários momentos abre muita porta pra discussão e como eu falei o livro do Meninas Selvagens vai estar aqui na descrição caso você queira comprar para ler e depois você vir aqui debater comigo nos comentários. Então é isso, se você gostou do vídeo deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!